Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico CNPI, que semana está terminando. E vamos dar uma passadinha, como sempre, pelas principais bolsas ao redor do mundo. Para lá, lógico, do nosso Caoschefe e Bob. E, claro, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias, aqui nesse grupo que eu criei voltado ao público iniciante no Telegram. Já te convido a participar e tem o link na descrição do vídeo. Mas, antes de começar, já deixa aquele joinha. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal. E também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora! Vamos lá! Hoje, nós temos o dia um pouco mais dividido. Lá na Europa, o sentimento mais predominante é para o vermelho. Em função, principalmente, do payroll americano, ele é um dado mensal. Basicamente, ele mede o nível de emprego lá nos Estados Unidos. São vários dados que saem uma vez por mês. E os dados, eles vieram de modo excepcional. Só que esse excepcional a gente pode entender da seguinte forma. Economia forte, emprego forte, maior consumo. Maior consumo pressiona a inflação. Inflação pressionada faz com que o Banco Central também tenha que continuar atuando, mexendo na taxa de juros. E isso é ruim para a Bolsa. Então, esse sentimento é o que está sendo capturado pelas Bolsas lá de fora. Europa, a gente tem Alemanha caindo 0,7%, Milão 0,3%, Paris 0,6% e Londres 0,1%. Estados Unidos também em queda, 0,4%. Nasdaq 100, menos 1,5% e o S&P 500, menos 0,8%. Quem está destoando, por enquanto, é o nosso carro-chefe, que ele está com fome de alta, mais um dia positivo, é claro. Nesse momento, já encolheu bastante da alta do dia, ele já esteve subindo mais de 1%, mas ainda se mantendo positivo, 0,34%. E o IBOV vai fazer a terceira semana de alta, muito boa, só que vejam bem, ele já subiu praticamente direto e na máxima do dia se aproximou aqui da média móvel de 200 períodos, que ele é um divisor de alta. Então, não me surpreenderia se a partir da semana que vem ele puxasse eventualmente alguma realização. Mas, sem sombra de dúvidas, essa puxada muito forte que ele fez, conseguiu nos ajudar e muito nas nossas recomendações de swing trade. Para quem não sabe, eu tenho um outro grupo, além desse de iniciantes, um grupo VIP, onde eu consigo atuar muito mais de perto. Eu continuo passando minhas recomendações de swing trade, faço análises de carteiras e investimentos pessoais de vocês, faço análises de cenários. A gente consegue estar muito mais próximo, depois que a gente tiver interesse, tem mais informações no grupo de iniciantes. Ontem eu compartilhei com vocês uma enxurrada de operações que a gente estava tocando e hoje, até agora, já sonaram mais três. A gente ainda conseguiu encaixar nessa subida mais três operações que também estão começando muito bem. Uma delas foi com o CSN. Bom, mas enfim, a situação está favorável e que bom que a gente está conseguindo aproveitar esse momento. A enquete de hoje já está encerrada. A mais votada foi a Vale com 18% dos votos, depois IRB e ITUB com 16% cada uma, depois um novo empate entre Embraer e Tupi, 14%. Vamos começar com a Vale. Nesse momento, uma alta de 1,01% a Vale. Nesse momento, está fazendo de tudo para não perder esse suporte de 66,65% e se perder, retoma a tendência de baixo. Então, ainda está se defendendo. Não vejo nada a fazer com o Vale por enquanto, até porque tem uma forte tendência de baixo atrás e continuar monitorando esse suporte. No dia de hoje, pelo menos está se afastando um pouquinho dele. depois, IRB, uma nova alta de 1,35%. IRB vem num embalo muito bom. Nesse momento, ela está tentando superar a resistência de 2,29%, mas mesmo que supere essa resistência, ainda vai ser repique dessa tendência de baixa principal. Aliás, na máxima do dia, ela já chegou nessa LTB. Então, para ficar bonita na foto, de fato, tem que superar a resistência e superar também a LTB. Mas, de qualquer forma, deu uma boa aliviada. A ação vinha apanhando bastante, pelo menos, deu alguma recuperada. Próxima da lista, Banco Itaúni. Banco, nesse momento, uma alta de 1,43%, subindo bastante forte, porém, ainda repique porque os principais topos, esse e esse, vamos dizer, a máxima do dia, ainda estão em níveis descendentes, assim como os principais fundos também. Então, adquiriu um belíssimo viés positivo, mas ainda só repique por enquanto. E, de qualquer forma, não tem nada a fazer por enquanto. Quem está dentro, a minha sugestão é que aperte o stop para conseguir defender o máximo que der dessa subida toda que fez. A Embraer, hoje, movimento menor, 0,38%. Ontem, literalmente, a ação voou ontem e anteontem. Foram dois dias de fortíssima alta. A Embraer, ao contrário, ela já conseguiu reverter a tendência de baixa para alta, pelo menos no curto, curtíssimo prazo. Então, está indo muito bem. O objetivo principal, vamos pensar agora na média móvel de 200 períodos, que hoje está passando em 15,13. E, finalmente, Tupi, uma alta bastante forte hoje, de 5,65%. A Tupi já vinha bem, mas hoje, literalmente, a ação explodiu. Nesse momento, ela está conseguindo superar esta resistência de 24,47%, o que a coloca novamente em tendência de alta, mas é uma tendência de alta até mais forte. Por quê? É uma tendência de alta que reflete também no médio prazo. Não vejo oportunidade de entrada no curto, pra um tiro curto, um swing trade, mas pra quem está dentro aí, ou olhando com o horizonte temporal maior, realmente, esse rompimento forte que ela está fazendo, deixa a ação muito mais, muito bonita da foto. E, pessoal, só pra compartilhar com vocês também, tá? Além do grupo VIP, demorou um pouquinho pra sair, mas, finalmente, o meu curso de primeiros passos na Bolsa de Valores, aprenda a entender os movimentos do mercado, pra quem quer se iniciar na Bolsa, ou, eventualmente, até em outros mercados também. Entender bem essa movimentação de preços, tá aí o convite, quem quiser conhecer, também tem o link na descrição do vídeo. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comente, deixe o like, compartilhe com os amigos e conhecidos, isso é super importante. E a gente, na volta, mais tarde, toda sexta-feira, a gente tem o resumo do mercado. 5h15, já te convido a participar. E quem não puder, desejo um excelente final de semana, e até a próxima. Muito obrigado mesmo, valeu! 5h15, já te convido.